Quem é o cantor sertanejo ou dupla que você entrevista? Que mais dá repercussão? Que é o mais legal de entrevistar? É engraçado, eu já percebo o que minha audiência gosta, tá? Minha audiência gosta de mulher. Minha audiência é feminina. E é engraçado, mulher gosta de ver mulher falando. Tá? Interessante. A Marília rendia muito. A Marília rendia muito. Eu lembro, tem uma entrevista que você fez com ela, não tem tanto tempo assim, né? Não, seis meses. Seis meses, é. E já tá com quase um milhão e meio de visualizações. Uma entrevista de quase uma hora. O Gustavo deu uma visualização muito grande. Mas por causa do ineditismo. Sim, ninguém entrevista, né? É. O Gustavo não fala com ninguém. E foi uma entrevista depois de quatro anos sem dar entrevista. A gente tinha outros personagens que eu acho que hoje talvez não rendam tanto, mas que já renderam no passado. Um Eduardo Costa. Eu achei que se fosse falar dele. Porque o Eduardo é uma porrada por entrevista, né? Ele não sabe pegar leve, né? Mas hoje não causa mais. Porque já causou muito, você acha? Muito. Eu diria na época do início do governo Bolsonaro, sabe? Mas a gente viu um novo Eduardo Costa. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele percebeu. Ele apanhou bastante, né? Apanhou muito. Tem uma entrevista com você que ele fala que se arrependeu, né? Ele repercutiu muito. Ele falou, eu perdi dinheiro. Porque ele não apoiou. Ele virou um cabo eleitoral, né? E a questão da ostentação do Eduardo incomoda. Ah, você acha? Acho. Principalmente quando aqueles vídeos em que ele usa suas namoradas associadas a carros de luxo. Tá ficando fora de moda esse tipo de postura, é isso? Tá, tá. Não é só isso. Você não pode comparar uma mulher ou associar uma mulher a um carro de luxo, sabe? Ah, quem te deu esse carro? Não, amor. Não é quem te deu. Não importa quem deu, sabe? Cara, esse tipo de coisa. Cara, esse tipo de coisa. É porque eu lembro que... Eu me lembro que quando você entrevistou pela primeira vez, eu... Foi no All, eu acho, né? É. Eu lembro que eu falei, putz, o Léo achou uma mina aí. Porque ele fala muito, né? Muito, muito. Qualquer coisa ele responde. É, e assim... E nem só no ar. Fora do ar, ele falava muita besteira. Muito. É, o Eduardo, se ele pegar uma pessoa sacana, acaba com ele. Eu já falei, mas não adianta. Ele não muda. Se ele vier aqui, ele falou um monte de coisa. Cara, ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei até incomodado, sabe? Sobre mim mesmo. Uma piadinha sem nexo. Como assim, Eduardo? Muito bom, cara. Eu falei, nem sei se deu pra falar, mas vou falar. Eu cheguei, eu falei, tudo bom, Eduardo? E aí, tem pó aqui, tá? O Eduardo, ele não tem a menor noção. O Eduardo não foi feito pra viver em sociedade. Não dá. Desculpa, eu tô limpo, cara. Não, que piada é essa? E nem tinha, de fato. Mas, sabe, é uma piada... Que piada idiota. Idiota. Mas é piada do Eduardo. E fora que ele falou dele fora do ar, que eu fiquei chocado. Eu fiquei em choque. E pra eu ficar em choque, Junty, eu ficar em choque, você não tem noção do que ele falou. Você não tem noção. Depois eu falo fora do ar.